Olá, meu nome é João Wilson e hoje é dia 7 de novembro de 2022, estou em Feira de Santana, na Bahia, em frente aqui ao chamado 35BI, 35º Batalhão de Fantaria, eu serví aqui em 1987, entrei como soldado, fiz curso de cabo, recebi promoção, portanto hoje sou terceiro estadista da reserva, reserva não remunerada, estou aqui dando minha contribuição à liberdade, à direita, ao bom senso, eu peço a todos que tenham oportunidade de vir aqui, fazer sua contribuição, ficar em frente ao cartel, eu digo aos senhores e senhoras que retirem seus glúteos obesos das cadeiras, das fotronas, dos sofás e venham para cá, se expor e se fazer presente, quem não puder se fazer presente e quiser manter seu glúteo gordo, sentado aí, em repouso, que use seus dedos, seja ativo nas redes sociais, que é a nossa última chance de manter o socialismo, como diz, fora do nosso país, porque se eles entrarem, vai ser o início do fim, ok? Venham para cá, sejam participativos, em nome da pátria, obrigado! 1987, Sertão! E aí, sejam participativos, em nome da pátria, obrigado!